Fala galera, seguimos aqui, festa maravilhosa, aniversário barra, comemoração de um milhão de seguidores da nossa maravilhosa Ellen Santana e olha a festa tá maravilhosa, tá incrível e se a festa é maravilhosa, se a festa é incrível, é claro que DJ Gabi Soares está presente na casa que honra mais uma vez estar com você e seja bem-vinda meu amor Boa noite gente, tô com as carnes tremendo um pouquinho né, porque todo o evento da Ellen é babado né lembra do que eu toquei no ano passado, foi um espetáculo e hoje tá lotado, então coração se não der um friozinho na barriga não é artista Exatamente, significa que tipo perdeu o tesão naquilo que fazia né Perdeu o tesão naquilo que fazia, exatamente, tô pronta pra tacar fogo no paquinho e quebrar tudo Eu vou falar pra vocês que tá, é porque vocês não viram nos bastidores aqui Ela chegou pra conversar com outra colega youtuber aqui também, já começou quebrando tudo aqui Vocês não tão entendendo o que, o figurino dessa mulher é um espetáculo É outra coisa que né, peraí da conta pra você, ano passado tava de novo, tava na festa da Ellen também Retornou agora, só que agora a pegada é ainda mais especial Porque ela finalmente atingiu o tão sonhado um milhão Como que é pra você tá fazendo parte da história e da vida da Ellen? É algo muito emocionante né, eu já conheço a Ellen há pouco tempo Mas assim, há muito e há pouco ao mesmo tempo Porque assim, ela chegou do nada na minha vida e se transformou em tudo, sabe Então, ela é uma amiga muito querida Um beijo Ellen, desejo um milhão, dois milhões, três milhões E eu quero estar em todas essas festas né, tem que ter de Gabi Soares né Ô Ellen, você já sabe né Se não tiver, se não tiver ela Eu tava, esse ano eu estou, então chama o ano que vem Chama o ano que vem também, pela faz, por favor Se não tiver a Gabi, não tem festa Não tem festa A verdade, se não tiver a Gabi, não tem festa, entendeu Não adianta falar, mas a gente não tem nada, o Neymar tá livre Não, esquece o Neymar, o negócio é a Gabi Negócio é a Gabi, entendeu, outro patamar E Melinda, o ano ainda não acabou Ainda tem alguns dias, mais um mês aí rolando Ainda tem alguma novidade chegando? Tem, bastante Tem o meu hit agora, Murro na Costela E só pra deixar bem avisado, Madame do Fã Que bateu meio milhão de seguidor, tá gente Tô chiquinha, enjoada Chupa mundo Chupa, é só que eu te dizer, chupa mundo É quinhentos mil Quinhentos mil Entendeu? Não é quinhentos mil Cara, é quinhentos mil Tá entendendo? Sim Eu avisei na entrevista que nós fizemos aqui Foi no aniversário da Jaque, inclusive Foi, exatamente No aniversário da Jaque eu avisei que essa menina ia longe E ela, você ainda não atinge, você ainda vai atingir o que eu quero que você atinja Amém, obrigada Na Copa, junto com o Messi Não, na Copa não, porque o Messi e o Cristiano Ronaldo estão parando É a última Copa, mas vamos dançar Lá com a família, igual os havaianos fizeram Sim Entendeu? Então de verdade, eu me sinto muito honrada em ter você aqui mais uma vez Obrigada Você, essa simpatia Seu sorriso é maravilhoso Sua energia é maravilhosa Vamos pro que interessa De verdade Eu agora fiquei com medo O que que é o Vamos pro que interessa DJ Gabi Soares? Eu preciso ensinar a dancinha da minha música pra você É bem, é bem facinho Chama Murro na Costela Gabi, ó, é o seguinte Eu tenho 17 anos de funk O pai é MC, eu costumo fazer rima Entendeu? Eu me arrisquei Não, pera aí, não, pera, pera Vamos fazer Você pode Vamos fazer Não, posso, mas vamos lá Só um olho aqui, ó Tá, beleza, vamos fazer Só que eu faço a sua dancinha Tá bom E a senhorita faz a minha Combinado Fechou? Fechou Então, tá combinado agora Eu vou fazer a dancinha Meu Deus, vai ser horrível isso daqui Vai ser horrível O boi que tem a Gabi aqui comigo Você vai aprender a dancinha Murro na Costela Então, vamos lá Eu vou aprender agora a dancinha Murro na Costela da Gabi E detalhe, viu, Brasil Eu não tô aprendendo no Tik Tok Pegando qualquer... Não Eu tô com a braba aqui, ó Eu tô com a braba aqui, entendeu? E depois ela vai fazer a minha dancinha Combinado Então, vamos lá Primeiramente, as damas Vamos lá Diga, bisóris Assuma o microfone É assim, gente, ó Eu vou baixar um pouquinho o microfone Porque eu tenho que cruzar aqui Certo? Então, você cruza aqui Pra frente e puxa Cruza Pra frente e puxa Vai fazer assim, ó Assim Assim E assim Certo? Aí você vai jogar lá no lustre E bater aqui, ó Bater aqui na costela? Tá bom Vamos lá De novo Vamos lá De novo Vamos lá Vamos lá De novo De novo De novo Vamos lá Quero ver... Ó Eu gosto que machuca Deixar que me aperereca Henrique me catuca Dando coluna Me chama que puta, Henrique Vai 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 Fuda 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 Entendeu? Agora você errou Aí você vira aqui, ó Ó Aí Tum 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 Meu Deus do céu Ai que desgraça isso Aí Combinado Ainda bem que tem a Gabi pra salvar essa dança Sim Ainda bem que tem ela Agora ferrou E agora foi a minha Agora eu fumo a sua Agora é minha Ai meu Deus A minha é fácil também A minha é fácil Mas aí Mandei bem pra minha primeira dança Mandou bem Mandou bem Então Galera que tá em casa Ó Dá uma nota aqui pra ele Mandou bem ou não Mandou Mandou bem Mandei bem Mandei bem Agora eu vou marcar Agora é a minha Criei a dança do Tik Tok Sim É a dança do Tik Tok Real É real 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 A dança é bem simples, Gabi Ela é assim, ó Tu joga a mão pro alto E cruza no umbrinho Bate na frente e atrás E joga a raba gostosinho De novo, ó Tu joga a mão pro alto E cruza no umbrinho Bate na frente e atrás E joga a raba gostosinho Gostosinho Vamos pra valer agora? Vamos lá DJ Gabi Soares agora pra valer Na dança do Tik Tok Preparada? Tá um descontinho aí Um descontinho Vou ir pra dois Tá fácil, tá fácil Vai, posso que é sua Preparada? Vamos lá Um, dois, três Vai Tu joga a mão pro alto E cruza no umbrinho Bate na frente e atrás E joga a raba gostosinho É isso É isso? É isso? Aê! Você tá maluco? DJ Gabi Soares Maravilhosa De verdade Gabi É sempre uma honra Encontrar você Obrigada Parabéns pelo sucesso Por todo o trabalho Você é maravilhosa Mulher Obrigada Deus te abençoe A vida de vocês cada vez Mas muito obrigada Pelo carinho Eu fico Papai do céu Abençoe e ilumine A vida de vocês Mais e mais Isso aqui não é nada Você vai crescer muito mais Amém Deus te ouça Eu vou lembrar disso E já sabe que também Da minha fonte Você vai beber sempre Pessoal Corre lá DJ Gabi Soares Murro na costela Chegue muito Curte muito Aqui na Olha só Na descrição do vídeo Vai tá o link Do canal da Gabi E o link da música Pra você ir lá Dançar muito Tocar na sua festa E por favor Contrate muito DJ Gabi Soares Porque essa mulher É foda De verdade É a melhor DJ do Brasil Chama-se Gabi Soares E é isso meu amor Obrigado mais uma vez Beijo Parabéns pelo sucesso E daqui a pouco A gente volta Com mais entrevistas Valeu E é isso meu amor 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 Obrigado.